Os moradores do bairro Jardim Florianópolis, aqui em Cuiabá, estão sofrendo com a falta de asfalto e o esgoto a céu aberto. A denúncia foi feita pelo vereador Diego Guimarães e a nossa equipe foi até lá conferir. A rua 19 no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, está assim, se é que dá pra chamar isso de rua. Falta de asfalto e sobra buracos. É complicado, aqui ficou complicado, esqueceram daqui, o asfalto parou bem aqui, o que custava terminar? Já conversamos com o vereador, com alguns vereadores, só fala que vão mexer, vão ajudar, nada. Fomos no presidente de bairro também, falou que ia conversar com o Ian na prefeitura e nada, aí fica essa dificuldade aqui sem asfalto. Além da falta de asfalto, os moradores aqui do bairro enfrentam um outro problema, a falta de saneamento básico. O esgoto aqui na rua fica assim, a céu aberto. Onde os vizinhos fazem sua parte de cada um, sua fosta, mas o restante tem que a prefeitura tomar conta pra fazer. Aí fica assim, a gente gasta dinheiro. A Bruna precisou improvisar e fez um aterro em frente à casa para aliviar um pouco o esgoto. Minha mãe colocou o aterro ontem aí, gasta dinheiro com isso, sendo que isso daí não cabe a nós, né? O que dá de fazer, a gente faz, porque a gente quer uma coisa melhor, mas é isso que tem que resolver. Difícil, não é, gente? Além dessa falta de infraestrutura visível aos olhos, tem também a questão do mau cheiro. Imagina um esgoto a céu aberto bem na porta da sua casa, entrando e saindo todo dia, indo trabalhar na hora do almoço. Como é que mantém saúde com isso? Não é só limpeza, não é? A gente sabe o quanto esgoto significa saúde, não é esgoto tratado. Enfim, infelizmente, essa realidade aí que a gente exibiu não é novidade e muito menos apenas o que acontece no Jardim Florianópolis.